Fala galerinha! Beleza! Aqui dá quem fala! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de BKXD aqui no meu canal! E galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui na frente da Kirin Space, estou com a minha roupa normal, minha roupa oficial de Kirin, porque hoje eu não vou competir em nada aí no Gravidade Zero do BKXD, na nossa competição, nada disso galera! Hoje eu vou apenas falar de pesquisas e investigações que a Kirin Space fez e revelar alguns segredos muito legais da nova atualização Gravidade Zero do BKXD para vocês, beleza? Esse tipo de vídeo demora um tempinho para chegar, mas quando ele chega ele vem recheado de coisas legais para que vocês possam saber Então não pula o vídeo, beleza? Assiste o vídeo inteiro para você aprender tudo e descobrir os segredos junto aqui com o Kirin, beleza? E ó, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal E não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal do Kirin E agora eu quero abrir a câmera do salve para dar salve para membros da turma do Kirin Então o salve de hoje vai para o Davizinho, um salve e um salve também para a Flyin, ó! Beijinho e abraçando o Kirin para vocês, muito obrigado por fazerem parte da turma do Kirin Se você que está assistindo o vídeo aí e ainda não faz parte da turma do Kirin, é muito simples Clica no botãozinho, seja membro, você vai apoiar o canal e vai ganhar um salve do Kirin, com certeza, em pelo menos um dos vídeos, beleza pessoal? Então agora sim, vamos lá começar com as revelações desse vídeo, galera E a primeira delas é como ter o patinho dessa nova atualização para sempre aqui no PKXD, galera Vocês sabem que aquele minigame novo do parkour é um minigame de patins novamente E eu vou ensinar para vocês como é que faz para pegar esse patins permanentemente Assim como a gente já ensinei como pegar de graça a armadura do Gravidade Zero, né galera? A armadura a gente pode comprar, o patins não Então o patins, a única forma de você pegar ele é essa forma que eu vou mostrar agora Para isso você simplesmente tem que entrar aqui na escola, galera E vir aqui pegar o seu uniforme de escola, beleza? Pega o uniforme escolar aqui e já pode sair Agora pessoal, você simplesmente vai lá para o centro, beleza? Vai até a pista ali de patinação, né? Onde tem o minigame do parkour de patins E esse aqui é um dos bugs mais fáceis de todos Mas ele é legal porque ele te dá um patinho de graça para você usar para onde você quiser Só pegar o patins aqui, isso aí Prontinho galera, você já está bugado com o patins E o mais legal é que você tenha esse poder de dash, de impulsão que tem o patins Ou seja, você fica muito mais rápido que as outras pessoas Inclusive a galera aí do time Volts pode usar esse bug para ir lá na Crazy Run, né? Vamos ver se funciona na Crazy Run E aí você pode ganhar várias corridas com ele na Crazy Run Porque ele pega o dash e aí vai te ajudar muito na Crazy Run Eu vou fazer uma Crazy Run aqui Para ajudar o meu time Volts a conseguir logo chegar na pontuação melhor Mas tem gente do time Flame aqui também, galera Mas tem mais um garotinho aqui do time Volts Então você usando esse bug do patins Você vai conseguir muito mais rápido ganhar as Crazy Run, galera Então tá, olha só galera Viu uma galera aqui, ó Para pegar essa, para começar nessa Crazy Run Eu já estou pegando o meu poderzinho aqui com o patins E vamos ver se vão me dar bem ou não com esse patins aqui, galera O patins vai muito rápido, mas ele pula alto também, mano Então eu tenho que tomar cuidado, ó Mas, nossa, dá para pular muito rápido Nossa senhora Oxi, tem alguém na frente? Como isso aqui já estava aberto? Não estou entendendo o que está acontecendo aqui, galera Meu Deus, que doideira Mas enfim, vamos que vamos Ai, eu tenho que pegar o dash, mano Para valer a pena eu tenho que pegar o dash Senão vai dar ruim Calma, calma, calma Boa, peguei o dash Agora que eu peguei o dash é estouro Agora que eu peguei o dash é estouro demais Vamos nessa Ai, deu sorte, deu sorte Boa Pula para cá, pula para cá Beleza Ai, não, caí, mano Tem que tomar cuidado, galera Mas o patins ajuda muito Olha isso Eu vou que vou com o patins Meu Deus, que sorte Caraca, vai pulando, vai pulando, vai pulando Boa, 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 boa Nossa senhora Galera, terminei a corrida muito rápido E ajudei o time Volts com mais isso, tá, galera E se você enjoar do patins, tá, pessoal Porque, às vezes, você ficar andando meio rápido Assim, deslizando Pode te incomodar um pouco, né Então, se você enjoar Para você tirar esse patins e voltar Vai ficar normal É só você vir aqui na sua roupa, tá Então, entra aqui na roupa Já vai voltar ao normal Você volta E prontinho Você está sem patins, galera Vamos para o próximo segredo E esse segredo aqui É o segredo Desse aplicativo secreto, tá E esse aplicativo Ele apareceu Somente Para os creators Eu não tenho enganado Se apareceu para você Tem uma coisa secreta nele Que você não vai ter Mas eu acredito Que é só para os creators mesmo É o aplicativo das duas torrezinhas Galera Quando a gente entra Nesse aplicativo Nós, creators Temos uma área Onde a gente pode criar Um mundo privado No PKXD, galera E o que seria um mundo privado? É um mundo particular É um mundo vazio Onde só vai entrar Quem eu quiser Então, por exemplo A gente vai clicar aqui Eu que sou um creator Que tem esse aplicativo A conta de creator do PKXD Tem esse aplicativo, né Dos youtubers E tiktokers e tals Você vai vir aqui Em mundo privado E eu vou aqui, ó Que tal o mundo inteiro Para chamar de seu Convide quem você quiser Ou só relaxe no mundo todinho Para você Eu vou criar um mundo privado aqui Ele vai criar um mapa Um mundo novo Onde vai estar só eu, galera Olha aqui Não tem nenhuma outra casa aqui Tá? Não tem ninguém nesse mundo Ó, o ranking está vazio Tudo vazio Só eu Se eu quiser Chamar, por exemplo O Noyla O Fidelis O Beberrique A Julinha A Pri Para jogar comigo Eu vou vir aqui No meu aplicativo E convidar os cidadãos E aí eu posso Colocar o nome aqui Por exemplo Ó, o da Pri A gente coloca aqui Priscila Zero, zero, zero E aí a gente pode Convidar ela para visitar Se ela estiver online Ela vai receber o convite E ela vai poder Entrar nesse mundo Então É um mundo particular Para melhorar Nas nossas gravações Galera Quando a gente quer gravar Alguma coisa mais sozinho Só com os nossos amigos E tal A gente pode usar Aqui no vídeo Tá vendo Esse muro Deixa eu usar o poder Deixa eu usar o poder Peraí Usei o poder Boa Vamos lá Vai, vai Tem que ficar insistindo Tem que ficar insistindo Ó, ó, ó Uma hora vai Uma hora vai Calma, calma, calma Calma, calma Calma Vem mais pra cá Boa Nossa Tá difícil Tá difícil Esse bug aqui É o mais difícil Desse vídeo É o segredo Mais difícil de acessar Mas ó Consegui Vou tirar a foto aqui dentro Ai, não deu tempo Mano Deu mais ou menos Olha isso Olha que da hora Essa foto, galera A gente tá dentro Do 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 muro, pessoal Então ó Eu tiro a foto aqui E vou compartilhar Lá no meu feed Na Uni Curte lá Se você me tem Nos amigos Olha só A gente ganha 10 mil seguidores Galera Enfim, pessoal Esses foram os bugs, tá E os segredos Eu espero que vocês tenham gostado Claro Que vai ter mais segredos E mais bugs Então O Kirinha vai trazer tudo aqui no canal Por isso tem que ativar o sininho De todas as notificações E se inscrever Que aí é assim que sair um vídeo Você recebe no seu celular E vai ser o primeiro A ficar sabendo De tudo Beleza, galera? Não se esquece do like É nóis Valeu Tamo junto E Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.